Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus a luz, Pão a farro é teu coração, e quiseste nascer, nosso irmão. E a Moscô nos salvar, e a Moscô nos salvar. Noite feliz, noite feliz, vem se voar, vem cantar, Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, De Jesus salvador, de Jesus salvador. E a Moscô nos salvar, e a Moscô nos salvar, e a Moscô nos salvar, Deus salvador, de Jesus, nosso bem. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, nosso bem. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, nosso bem. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, nosso bem. Obrigada.